Olá amigos do canal Priapus, sou o Dr. Wagner Heiter, médico urologista, e esse vídeo é para desejar a vocês um bom Natal, um bom final de ano, nosso ano está chegando ao fim, foi um ano bastante peculiar, eu diria, afinal acho que nós vivemos a história, estamos fazendo ainda a história, no futuro as gerações futuras irão estudar nos livros o que nós estamos passando hoje, momentos difíceis, não são fáceis, muita gente sofrendo, perda de entes queridos, pessoas doentes, pessoas que se recuperaram, enfim estamos vivendo um momento único na nossa história, momento de uma pandemia, e que a humanidade está brigando como um todo, todos juntos, pensando no melhor para todos, nem sempre pensar no melhor para todos, é realmente o melhor para todos, há divergências, existem opiniões contrárias, e ninguém sabe exatamente o que é o certo, certo ou o que é o errado, tudo isso é um grande experimento, estamos vivendo uma experiência. Espero que saiamos bem dessa experiência, e que as gerações futuras não sofram por causa de nossas decisões. As nossas decisões de agora é que vão pautar o que vai acontecer mais para frente, a gente. Temos muita responsabilidade nisso. Nós, como uma geração única na história da humanidade, uma geração abençoada, que teve tudo que todas as outras gerações não tiveram, nós temos a responsabilidade de entregar o mundo melhor do que aquele que nós recebemos. Isso é um acordo geracional. A gente sempre tem que fazer o melhor para os nossos filhos e os nossos netos. Será que tudo que a gente está fazendo é o melhor? Da melhor maneira? Boas intenções são muitas, mas e as atitudes? Então, gente, vamos pensar bastante nesse ano, é um ano atípico, é um final de ano estranho, esquisito, muito. Nossas famílias, muitas delas despedaçadas, carregando uma tristeza por causa do ano, sem ter muito que comemorar, mas nós vamos entrar em um novo ano. Como todo final de ano, na época do Natal, acho que mais do que nunca está na hora de lembrar o que significa essa data. É uma data só para ganhar presentes? O que de importante aconteceu nessa data para a humanidade, que veio trazer uma mensagem que mais do que nunca deve ser utilizada? Com fervor e com responsabilidade. Amai-vos uns aos outros, como nos amaram. Então, cabe a nós amarmo-nos e fazer o melhor possível para que as próximas gerações não padeçam das más escolhas que serão feitas ou que poderão ser feitas nessa nossa época. O canal Priapus começou como um método de divulgação da minha clínica, já falei isso em outros vídeos de agradecimento, mas ele acabou tomando um rumo que foi muito interessante, muito bacana, abriu um canal de comunicação com vocês, que eu gosto muito, espero que vocês gostem. Sempre procuro responder as questões e manter um contato próximo da minha audiência. Próximo ano, o canal Priapus vai continuar fazendo seus vídeos, vou continuar procurando manter os assuntos médicos de uma maneira mais fácil de ser entendida por todos, gosto muito de sugestões, muitas são anotadas, dá um pouco de trabalho de fazer, mas serão feitas. Obrigado a todos vocês que me acompanharam nesses últimos dois anos, principalmente, e agradeço a todos vocês a companhia. Espero que tenham um bom Natal, em família, comemorando, esperando um ano novo muito melhor, com tudo de bom para todos. Nós somos brasileiros, e nós vamos conseguir sair dessa com muito orgulho. Até o ano que vem, a todos vocês. Obrigado pela companhia.